Hummus é o meu irmão 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 Humus in Ravallona, humus in Vavallona, humus in Barcelona, humus in Catalona, humus in Amar, humus in Terran, humus in New York, humus in Cataristan. Humus islaves, humus islaves, humus islaves, humus islaves. Humus islaves, humus islaves, humus islaves, humus islaves. Humus is peace, humus is war, humus is the mayoness that joins west and east. Humus woman is, humus man is, humus is, humus is my father. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo Ele é o rei dos fratulenses, com sua cara de chique e face Com suas fases, ele vai salvar o mundo O rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo Humus is my man, Humus man is my man O rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo O rei salvou o mundo, o rei salvou o mundo